E estamos de volta com o seu jornal. Foi lançado hoje no ABC o livro Políticas Públicas em Debate. A publicação é uma parceria entre a Universidade Federal do ABC, 12 sindicatos da região e a editora BCD Maior. Uma das metas do livro é envolver a população nas discussões sobre problemas da região e na cobrança ao poder público. O livro Políticas Públicas em Debate é resultado de curso de mesmo nome realizado em 2011 na Universidade Federal do ABC. A obra apresenta textos de 15 professores participantes do curso. Os capítulos mostram aspectos do cotidiano da vida urbana em áreas como saúde, segurança, planejamento, cultura, educação, entre outros. A distribuição dos exemplares é gratuita.